Pessoal, estamos aqui em Imperatriz, onde acabamos de entregar duas escolas totalmente reformadas, a Edna Moraes e a Graça Aranha. Escolas que foram reformadas com construção de novos banheiros, bibliotecas, ar-condicionado em todas as salas, quadra poliesportiva, enfim, dando as condições necessárias para que os alunos possam ter um bom aprendizado. E olha que essas escolas tiveram os melhores resultados e devem aqui em Imperatriz. E também tivemos a reforma da Praça da Viola, tá linda, banquinho novo, toda arborizada para as pessoas fazerem exercício físico, caminhada, conversar para a mal da vida dos outros e serve até para namorar. E viemos comemorar os quatro anos da Casa Mulher Maranhense aqui em Imperatriz. Aproveitamos também para anunciar a inauguração da próxima casa, que será em Itapeturu, e a construção de novas casas da mulher maranhense, lá no município de Codó e Barra do Código. Nós ampliamos a Patrulha Maria da Penha. Eram nove, agora são 22. Vamos continuar nessa política pública para que a segurança chegue a cada uma das mulheres maranhenses. Portanto, viva as mulheres do Maranhão! Viva! Viva! Viva!